No meio do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a prática de retenção, utilização indevida ou não repasse dos recursos devidos e destinados às santas casas de saúde e hospitais filantrópicos. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios do senhor Fábio Baqueretti Vitor, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos números 8.356, de 6 de 11 de 2021 e 8.359, barra 2021, de 5 de 11 de 2021. Ofício do senhor Dário Broch Ramalho, presidente da Fundação Ezequiel Dias, prestando informações relativas ao requerimento número 9.162, de 2021. Matérias recebidas e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 2.906, de 2021, em turno único, deputado André Quintão. E Projeto de Lei nº 4.949, de 2018, no primeiro turno, deputado Carlos Pimenta. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa todos os convidados e registra a presença dos senhores Pedro Henrique Magalhães Azevedo, diretor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, representando nesta oportunidade o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, senhor Maurício José Torres. Acompanha também, na forma virtual, doutor Rodrigo Ferreira de Barros, promotor de justiça, representante, representando nesta oportunidade o excelentíssimo senhor procurador-geral de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, doutor Jarba Soares Júnior. Também presente nesta oportunidade o senhor Leonan Felipe dos Santos, subsecretário da Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, representando nesta oportunidade o excelentíssimo senhor Fábio Baqueretti Vitor, secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais. Tiago Maia de Oliveira, superintendente de Planejamento e Finanças da Secretaria de Estado de Saúde. Nádia Cristina Dias Duarte, diretora do COSENS, Minas Gerais, representando nesta oportunidade o senhor Eduardo Luiz da Silva, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais. Geane Pinheiro Santos, coordenadora substituta de Auditoria do Estado, representando o senhor Guilherme Lima Sabato, coordenador da Auditoria Estadual do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Gutemberg Brandon Viana de Andrade, diretor de formalização de convênios e resoluções da Secretaria de Estado de Saúde. Ibiraji Martins Júnior, assessor parlamentar da Secretaria de Estado de Saúde, também presente, acompanhando conosco nesta oportunidade. Registro a presença do ilustre deputado Jean Freire, também acompanhando conosco nesta oportunidade. Ainda presente o senhor Felipe Toledo Rocha, superintendente do Hospital Elian Gote de Uberaba. Registro a presença do ex-deputado federal, Nárcio Rodrigues da Silveira, conselheiro também do Hospital Elian Gote, nesta oportunidade, acompanhando a audiência. Convido o deputado Nárcio para fazer parte, e estar presente conosco aqui também na discussão e na participação da audiência pública. Dando início aos nossos trabalhos, gostaria de registrar algumas questões que eu vejo importantes para delinear aqui a linha de discussão e o objetivo que nós propomos através da realização desta audiência pública, tendo em vista o trabalho que temos desenvolvido junto à Frente Parlamentar de Defesa e Apoio das Santas Casas de Saúde e Hospitais Filantrópicos na Assembleia de Minas, tem chegado ao nosso conhecimento várias situações envolvendo os filantrópicos, envolvendo as Santas Casas, principalmente no atraso, na retenção, na demora dos repasses de recursos que são devidos a essas entidades, retenções essas promovidas por parte dos gestores municipais. Então, os recursos chegam através dos fundos municipais de saúde, os recursos chegam através até de emendas parlamentares, e os recursos não são destinados a tempo, os recursos, muitas das vezes, há até um desvio de objetivo inicial daqueles recursos, no caso, por exemplo, de emendas. Então, uma emenda parlamentar federal, estadual, ela é destinada a uma Santa Casa de Saúde, a um hospital filantrópico, por exemplo, com a finalidade inicial de aquisição de um determinado equipamento. E essa finalidade originária da destinação daquele recurso, ela é modificada pelo gestor municipal. O objetivo desta audiência pública é que a gente possa aperfeiçoar os mecanismos legislativos, os mecanismos de fiscalização, controle, acompanhamento, para que os recursos cheguem no seu destino na forma proposta originalmente. e mais, cumprindo um prazo razoável de operacionalização por parte do gestor da saúde, para que não ocorra nem problema de operacionalização, para que o recurso chegue, mas também que não haja demora e muito menos retenção desses recursos. diante desse cenário e dessas solicitações, cobranças e até, vamos dizer assim, reclamações, eu propus um projeto de lei e daí também o objetivo da audiência pública, porque nada melhor do que ouvirmos as partes diretamente ou indiretamente ligadas a essa situação. Destaco aqui toda a atenção que tem sido dada por parte da Secretaria de Estado de Saúde, cumprimento o nosso secretário de Estado de Saúde e toda a sua equipe pela presteza, pela atenção que tem dado a Assembleia de Minas, pela atenção que tem dado aos municípios mineiros, em todas as situações que a gente tem levado até agora, em relação ao bom debate, ao bom diálogo e buscando soluções das mais diversas diante de várias situações, principalmente no momento que a gente vem enfrentando a normal de um quadro de pandemia, e isso, sem dúvida nenhuma, ocasionou uma série de desdobramentos, e a saúde, sem dúvida nenhuma também, teve aí que se multiplicar nas tarefas e, muitas das vezes, até nos recursos destinados aos municípios, ao atendimento das demandas. Então, da nossa parte, aqui na Assembleia, é agradecer, cumprimentar pelo trabalho, e está aqui a participação da Secretaria, mais uma vez, ouvindo o nosso chamado e participando conosco. Propus um projeto de lei que visa uma alteração no regimento interno do Tribunal de Contas, daí também a importância da presença do nosso órgão de controle, onde, no regimento interno, há algumas situações que prevê penalidades aos gestores, e eu proponho acrescentar o inciso terceiro no artigo 48 da Lei Complementar nº 102, de 2008, acrescentar a alínea F e um parágrafo único, com os seguintes dizeres. Artigo 1º do projeto, o inciso terceiro do artigo 48 da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, fica acrescido da seguinte alínea F, ficando acrescido ao referido ao artigo o seguinte parágrafo único. A alínea F, a retenção ou aplicação indevida de recursos destinados às unidades de saúde da rede complementar ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, entre as penalidades está a retenção. E no parágrafo único, considera-se a retenção ou aplicação indevida de recursos destinados às unidades de saúde da rede complementar ao SUS, deixar de efetuar os repasses devidos ou criar obstáculos para os repasses no prazo de cinco dias a contar da data do recebimento dos referidos recursos. Lembrando que esse artigo 48, ele trata da desaprovação das contas em uma série de incisos e previsões típicas que o gestor municipal vier a incorrer. Então, o projeto prevê acrescentar, no âmbito do regimento interno do Tribunal de Contas, mais essa tipificação que levaria à desaprovação das contas do gestor da saúde municipal, que não cumprisse o seu dever de repassar os recursos que são destinados às santas casas e aos hospitais filantrópicos. É essa a proposta do debate, de amplo geral para o Estado. Nós não estamos aqui para tratar de assuntos específicos e particulares, apesar de que nós estaremos abrindo aqui espaço para ouvir quem de fato está sofrendo esta realidade. E nós temos aqui a presença do Hospital Elian Gote de Uberaba, que vai poder nos trazer e compartilhar conosco um pouco da sua experiência, do que está vivenciando em relação a essas questões específicas que nós estamos propondo o debate aqui na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Para dar continuidade, eu quero passar a palavra primeiro aos deputados, vou passar a palavra ao deputado Jean Freire para fazer uso da palavra, depois ao deputado Bosco e, em seguida, nós vamos passar a palavra a cada um dos convidados no objetivo de debater essa proposta, de debater esse tema em relação à retenção desses recursos e buscarmos um caminho de aprimoramento legislativo, fiscalização e controle por parte da destinação desses recursos aos hospitais filantrópicos e Santas Casas de Saúde. Com a palavra, o excelente senhor deputado estadual Jean Freire. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, deputado Arnaldo, parabéns por essa audiência. Eu estava passando e vi que a Comissão de Saúde estava reunida e conversei com um colega Bosco para saber o tema. e aí fiz questão de entrar rapidamente para saber sobre o tema mais e é minha área, eu sou médico e então fiz questão de entrar aqui um pouco. Tem outra reunião, peço já desculpas que eu vou ter que ir para outra agenda, cumprimentar aqui o companheiro, amigo, também que faz um trabalho belíssimo na secretaria. E se tratando de hospitais e entidades filantrópicas, companheiro Arnaldo, eu trabalho desde os 14 anos em uma. Eu fui porteiro de hospital, atendente de enfermagem e médico. E hoje estou na linha de enfrentamento da pandemia também, como é de conhecimento de vocês, retornei a atuar, porque depois que estava no parlamento, eu tinha largado mais de clinicar, mas na pandemia não podia fugir. Então, retornei a clinicar. E a gente vê, eu te parabenizo por chamar essa discussão, que a gente vê quantas instituições filantrópicas fazem, cumprem um papel fundamental. Vamos imaginar e tentar tirar as santas casas, todas as entidades filantrópicas, imagine o nosso sistema único de saúde sem as entidades filantrópicas. Vamos imaginar isso. Peguem cada cidade, cada cidade do interior. Então, é importantíssimo isso. E eu digo mais, Arnaldo, eu acho que essa transparência nos recursos públicos, elas têm que ser colocadas, a destinação para onde vai, ouvir as entidades, muito, é importante ouvir as entidades. As políticas públicas, elas têm que ser construídas a partir da base. Inclusive, eu quero aproveitar aqui, e para mim não tem problema nenhum eu ser deputado de oposição e parabenizar uma atitude da Secretaria de Saúde que eu não sou de governo, mas para mim não tem problema nenhum isso. Eu quero, por exemplo, aproveitar e parabenizar, estava falando aqui para o Biraci, sobre as questões dos tomógrafos, que acho que já é de conhecimento de muitos aí, você pode me corrigir se eu estiver errado, viu, Biraci, que está sendo destinado às micro, que foi algo construído na CIB, construído no COSEMES, não é algo, e vocês sabem, é importante que vocês saibam disso, não é algo que houve um parlamentar A, B ou C, porque isso também é importante, Arnaldo, essa transparência. Constitucional. Sim, isso, porque talvez você vai ter isso na sua região também, as pessoas, ah, foi o deputado tal que nós deputados, mesmo eu, que sou da área de saúde, eu procuro, toda vez que eu procuro a secretaria, para discutir, levar propostas, tentar um redesenho, tentar uma situação, pensando em todo o Estado, principalmente a região que eu represento, que é o Vale de Chon e Mucuri. Mas eu te parabenizo por isso e quero depois conhecer bem o seu projeto, Arnaldo, e ver o que nós poderíamos colocar aí, você fala de emendas, mas outras políticas públicas também, eu estou aqui pensando já, criadas pelo Estado, para que as pessoas saibam, os gestores saibam que é uma política pública que vem e que é direito do povo. Senão, eu fico imaginando os hospitais regionais, por exemplo, se pensou em construir 11, se eu não me engano, os hospitais regionais, 12, nenhum ficou pronto. Aí eu fico pensando o seguinte, será que foi o modelo certo? Nós temos que ter coragem de falar isso, será que foi o modelo certo na época? Ou construiu porque um parlamentar falou, não, tem que ter uma na minha região, não tem que ter uma na minha, não tem que ter uma na minha. Ou seja, ouvir quem faz, e quem faz saúde? Quem faz saúde são as várias entidades, a FEMIC, são várias outras, mas o papel dessas entidades filantrópicas em cada canto desse país, das santas casas, é fundamental. Quem faz saúde são os técnicos enfermais, são os médicos, são a Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu quero aproveitar, e quando eu vi que você estava por aqui, leve, já falei com o doutor Fábio ontem, mas nessa questão das tomografias, nesse redesenho, eu achei interessante, acho que tem que, inclusive, aprofundar. Tem outras questões que nós temos que discutir, de entidades, que vai além disso, Arnaldo, as questões também, e que acho que é o momento, quantos de vocês está longe do grande centro, e muitas vezes com paciente queimado, e para onde vai mandar para o João XXIII, ou não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga, e você fica com o seu paciente ali, vendo a pessoa morrer, morrer esperando 20, 30 dias. Então, tem discutido isso com o Fábio, amanhã vou lá discutir com eles, um redesenho, e já é uma proposta, inclusive, da Secretaria, fazer um redesenho disso. Então, eu venho aqui lhe parabenizar por a chamada dessa audiência, parabenizar vocês, e dizer, colocar mais uma vez à disposição, eu como profissional de saúde, fui membro dessa comissão durante quatro anos, não posso ser mais membro, fui membro durante seis anos da comissão de saúde, mas hoje, como eu sou, estou como vice-presidente da Assembleia, eu não posso mais ocupar as comissões, mas estou aqui para colocar a experiência que eu tenho desde os 14 anos trabalhando em uma entidade filantrópica. A mesma onde eu voltei agora para dar plantão dentro de um CTI COVID, eu sou cirurgião, e as mesmas entidades que eu voltei foi a mesma que eu trabalhava como porteiro aos 14 anos. Então, aprendi muito em uma entidade filantrópica, e lá a gente aprende de tudo, até um pouco de gestão também. Então, parabéns e que a audiência seja muito proveitosa. deputado Jean Freire, agradecer muito a sua participação, suas palavras, sua colaboração com a nossa audiência, destacar aqui o seu trabalho, principalmente em defesa da saúde pública na Assembleia de Minas, acompanhei no primeiro mandato o seu trabalho na Comissão de Saúde e no plenário desta Casa, e para nós, nessa realização dessa audiência, a sua presença, a sua participação, além da colaboração, enobrece o nosso trabalho aqui e agradeço profundamente a sua participação e vou te encaminhar já desde agora a minuta do projeto, o projeto está tramitando, e aguardamos a colaboração, que eu tenho certeza que vai aprimorar também esse processo legislativo aqui na Assembleia de Minas. Muito obrigado, deputado Jean Freire. Passo a palavra ao deputado Bosco, que da mesma forma tem sido um deputado que tem defendido, principalmente na região do Triângulo Mineiro, do Noroeste de Minas, na região de Araxá, tem feito aqui postulações importantes do ponto de vista da saúde, da distribuição dos recursos, de um atendimento cada vez melhor para a nossa população de Minas Gerais. Com a palavra, o deputado Bosco. Boa tarde, presidente, desta audiência pública, deputado Arnaldo. quero cumprimentar aqui o Ibirati, nosso braço direito junto ao secretário de Estado de Saúde e através do Ibirati, do nosso popular Bira, eu quero cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Saúde aqui presente, que não tem medido esforços para recuperar o tempo perdido, para poder nos ajudar a resgatar a saúde de qualidade em Minas Gerais, sobretudo valorizando os municípios e as entidades. Quero saudar aqui também o ex-deputado federal, ex-secretário de Estado da Ciência e Tecnologia, Nárcio Rodrigues. Um prazer, uma alegria, Nárcio, poder revê-lo novamente e, sobretudo, aqui na Assembleia Legislativa. Me lembro bem quando eu estava presidente da Comissão de Educação, no meu primeiro mandato e o senhor como secretário de Estado. Aqui nós elaboramos grandes projetos, promovemos grandes debates na área de Ciência e Tecnologia e eu tenho certeza absoluta que Minas Gerais nesse setor tem um grande marco da sua gestão. E quero saudar todos os convidados aqui através do Felipe Toledo Rocha, nosso superintendente do Hospital Elian Gote, do nosso grande santo hospital doutor Elian Gote que atende toda a nossa região lá, do Triângulo Mineiro Sul principalmente, Araxá e todas as cidades. E já aproveito e peço para levá-lo o nosso abraço ao doutor Delcio Scandiuzzi, um grande parceiro nosso, um grande defensor do hospital, enfim, uma pessoa singular para todos nós. Bom, quero, Arnaldo, cumprimentar também o deputado Jean Freire e quero aqui, Arnaldo, também manifestar os nossos cumprimentos à Vossa Excelência por essa iniciativa extremamente importante e muito oportuna neste momento agora. nós estamos aí finalizando mais um ano e daqui a pouco já estamos aí entrando no ano de 2022 e é preciso que nós possamos ter um planejamento sobretudo no funcionamento e na manutenção dos nossos segmentos da área da saúde, principalmente dos segmentos da filantropia que foi dito muito bem aqui pelo deputado doutor Jean Freire imagina nós Minas Gerais sem as nossas santas casas imagina nós em Minas Gerais sem as nossas apais que também prestam serviço na área da saúde na área de fisioterapia dentre outros serviços de reabilitação que é também área da saúde e instituições esta que na sua grande maioria na sua grande maioria quase que posso dizer aqui sem exceção prestam serviços através do SUS recebem através do SUS e nós sabemos o quanto que essa tabela do SUS está totalmente fora da realidade dos parâmetros que já há décadas não são corrigidas isto já remete a essas instituições estarem sempre deficitárias sempre deficitárias cito aqui o exemplo da Santa Casa do município de Araxá que atendem ali praticamente 90% pelo SUS pacientes do SUS de Araxá e da região que fecha normalmente mensalmente com um déficit em torno de algo de 300 mil reais mês chegando anualmente com um déficit de praticamente quase 2 milhões então como estancar isso como resolver isso é muito difícil e é preciso que nós possamos como parlamentares junto com o governo do estado junto com o governo federal buscar soluções para esses desequilíbrios orçamentários dessas instituições porque nós não podemos deixar com que essas entidades fechem as suas portas imagina o nosso hospital Lengote e Uberaba que enfrenta seríssimas dificuldades que conta muito com o apoio da iniciativa da sociedade de vários outros segmentos para continuar de pé e ainda mais enfrentando às vezes dificuldades com relação a repasse então esse tema essa matéria essa questão de de assegurar o devido repasse dos fundos municipais de saúde das prefeituras às instituições é extremamente importante porque se já há déficit se houver atras ainda no pouco que é repassado a bola de neve vai aumentar mais ainda porque aí essas entidades tem que pagar juros perde crédito no mercado para compra de materiais de equipamentos perde o crédito e como é que essas instituições vão funcionar sem medicamentos sem sem materiais não tem jeito e se não tem dinheiro para manter os seus comprometimentos os seus compromissos em dias com os seus fornecedores vão perder a credibilidade dos seus fornecedores e vai faltar material então é uma questão bastante complexa é claro que a gente sabe que isso não é recorrente em todos os municípios tem municípios que realmente que cumpre com esses repasses e tem outros que não eu sei eu sei de muitas entidades hospitais filantrópicos inclusive a paz que não recebe os repassos dentro do prazo que deveriam receber então Arnaldo eu quero aqui manifestar o nosso apoio eu também da mesma forma doutor Jean eu estava saindo agora para a cidade de Dores de Indaiá para encontrar com o prefeito Alex para tratar de questões de saúde lá de Dores mas quando vi aqui o Bira chegando e já fiquei sabendo que você estaria conduzindo essa reunião com este tema falei poxa eu tenho que passar lá pelo menos para cumprimentar todo esse pessoal e me colocar à disposição não sou médico não sou técnico da área da saúde mas sou e serei sempre um grande defensor da saúde sobretudo de Minas Gerais porque sem saúde não temos como avançar então conte comigo Arnaldo conte com o nosso apoio muito obrigado deputado Bosco agradeço a participação a presença a colaboração dada aqui nessa oportunidade na audiência pública o presidente se me permite só uma questão eu não poderia sair daqui da gente com a consciência pesada de da mesma forma que o Jean fez aqui de fazer acho que a gente tem que reconhecer as questões os esforços das pessoas e eu quero aqui não só porque eu sou da base do governo ao meu Zema mas eu quero aqui fazer um reconhecimento de que esse governo tem feito tem realizado juntamente com a Secretaria de Saúde com o secretário com o Bira com toda a sua equipe para poder cumprir com os compromissos do Estado nós sabemos que foi feito recentemente uma negociação com os municípios com as entidades algo em torno de mais de 7 bilhões de reais que vai passar a ser vai passar a ser pago agora através do governo do Estado aos municípios e as entidades filantrópicas dívida que não é deste governo mas que este governo faz questão de pagá-las porque são dívidas do Estado então eu quero aqui deixar o meu registro Bira é sobre o trabalho empenho o esmero que tem sido do trabalho dedicado aí pela Secretaria de Saúde e também pelo governo do Estado mais uma vez muito obrigado deputado Bosco nós vamos passar a palavra aos nossos convidados eu vou dar encaminhamento buscando uma uma lógica na discussão eu vou passar a palavra primeiro aos nossos representantes aqui do Tribunal de Contas para que a gente possa ter uma uma visão por parte do órgão de controle da proposta apresentada até para para não incorrermos nenhum óbice em termos de de legislação de tramitação depois em seguida eu vou passar a palavra ao nosso representante do Ministério Público Estadual que nos acompanha aqui virtualmente doutor Rodrigo Barros para que a gente possa também ter a colaboração por parte do Ministério Público que atua muito na questão nas questões de saúde principalmente que eu quero registrar também a atuação do doutor Luciano o nosso representante do Cal Saúde no Estado que também nos atendeu prontamente registrar também o agradecimento ao doutor Jarba Soares que tem também mantido com a Assembleia de Minas um trabalho de colaboração por parte do Ministério Público e depois em seguida eu passo a palavra a representante do COSENS para que a gente possa ter essa interlocução e depois com a Secretaria de Estado e depois ouviremos o Elian Gott para que a gente possa ter essa esse arremate em relação ao que vem acontecendo e ao que nós vamos dar encaminhamento e por final também nós vamos ter a palavra aqui do Bira vou chamar carinhosamente assim Bira quebrando a formalidade que tem sempre nos atendido muito bem então com a palavra o doutor Pedro Henrique Magalhães Azevedo diretor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nessa oportunidade representando o excelentíssimo senhor presidente Maurício Torres do nosso Tribunal de Contas muito obrigado deputado é uma imensa satisfação estar presente aqui na data de hoje para discutir de um tema que me é muito caro não apenas como técnico do Tribunal de Contas mas também como pessoa porque a saúde além de ser um direito fundamental e principalmente a forma como o acesso à saúde é prestado atualmente eu tenho uma ligação muito grande porque o meu tia avô foi provedor de uma santa casa doutor Celso Melo Azevedo provedor da santa casa aqui de Belo Horizonte então há muito tempo eu tenho ligações próximas com as instituições de saúde então é uma oportunidade muito boa da gente realmente debater esse tema e de poder discutir o aprimoramento dos repasses de recursos na área da saúde bom não é novidade para ninguém que a saúde ela foi eleita pelo constituinte como um dos principais direitos sociais juntamente com a educação que tem recursos financeiros garantidos a serem repassados no caso dos municípios 25% na educação 15% para a saúde no caso do estado são 12% e hoje a gente tem uma série de problemas no desenho da política pública de saúde tanto sob o aspecto quantitativo quanto sob o aspecto qualitativo já foi dito aqui que o estado de Minas Gerais ele celebrou recentemente um acordo com interveniência do COSENS da AMM participação direta do Ministério Público da Assembleia e também do Tribunal de Contas em relação às dívidas da saúde e a gente na Diretoria de Controle Externo do Estado nós participamos ativamente das negociações desse acordo principalmente porque no final das contas o que seria necessário era o efetivo repasse desses recursos para municípios para consórcios para instituições filantrópicas chegamos a apurar o valor de 122 milhões de uma eventual dívida do estado na área da saúde com instituições filantrópicas que a gente qualificou como associações e 73 milhões com fundações e fomos muito bem recepcionados na Secretaria de Saúde fomos muito bem recepcionados na Secretaria de Planejamento da Fazenda como sempre somos como sempre somos e tudo correu muito bem os nossos cálculos foram acolhidos nós conversamos bastante com a Secretaria de Planejamento e o acordo foi celebrado a partir de então nós conseguimos dar andamento às fiscalizações envolvendo esses repasses o importante é que agora aqueles empenhos que foram inscritos em reza a pagar vão efetivamente ser pagos e os recursos vão chegar na ponta seja para os municípios seja para as instituições filantrópicas e os demais fornecedores do estado esse é um movimento muito importante não apenas para a gente trabalhar a quitação de dívidas mas principalmente para gerar uma segurança jurídica nos fornecedores prestadores de serviços do estado que eles receberão os serviços que foram emprestados então sob o aspecto quantitativo a ausência de repasse ela tem sido suprida de certa forma ela tem sido suprida nos últimos anos a gente tem conseguido avançar e o tribunal de contas permanece de olho agora no cumprimento desses acordos e principalmente no cumprimento do contínuo repasse fundo a fundo para municípios e principalmente instituições filantrópicas que tanto dependem desse recurso mas o outro ponto que me chama a atenção e esse talvez mais relacionado com o objeto da nossa audiência pública diz respeito a não aplicação desses recursos ou ao não repasse a quem de direito desses recursos então por exemplo municípios recebem transferências fundo a fundo ou municípios celebram convênios com a União com os estados e demoram para aplicar ou como o deputado bem disse aplicam em outra finalidade isso é um grande problema de duas vertentes o primeiro para o destinatário do recurso que não vai recebê-lo e não vai conseguir aplicar na forma como foi pactuado inicialmente esse é o primeiro problema e o segundo problema que talvez a gente não consiga ver no primeiro momento mas que num futuro de curto prazo vai gerar é um problema para o próprio gestor o próprio gestor que descumpre os termos desse repasse então o gestor que dá uma aplicação diferente daquela que foi pactuada no convênio ele incorre em desvio de finalidade ou incorre em desvio de objeto isso provavelmente vai dar origem a uma tomada de conta especial dando origem a uma tomada de conta especial esse gestor está sujeito a ressarcido anoerário enfim todo um processo sancionatório muitas vezes desnecessário aí vocês podem falar assim não mas Pedro problema principal não é nem o desvio de finalidade mas é o simples não envio desses recursos para as instituições filantrópicas novamente aí nós temos um outro impeditivo que é o gestor ter que gerir esse recurso na conta específica o gestor ele precisar de aplicar esse recurso financeiramente e muitas vezes não acontece e não acontecendo dessa forma temos mais um problema para o gestor e mais um problema para as pessoas que no final lá na ponta deixam de receber os benefícios da política pública de saúde então sem me estender demais mas essas questões relacionadas a má aplicação ao desvio de finalidade à inércia são pontos prejudiciais tanto para a instituição filantrópica que deixa de receber o recurso para o objeto que ela precisa quanto para o gestor que dá uma má aplicação àqueles recursos quanto principalmente para a sociedade que não recebe os bens e serviços públicos de saúde da forma como deveria então por esse motivo eu entendo que o projeto vem em boa hora deputado porque a gente consegue dessa forma exercer um controle com prazos definidos com prazos definidos isso é importante para que os municípios consigam destinar esses valores a quem de direito se eu puder fazer uma sugestão de aprimoramento do projeto deputado embora eu entendo que ele está perfeito para ir para plenário mas uma questão que me preocupa que talvez a gente possa resolver com um simples ajuste de redação é que em relação aos recursos federais que são transferidos para os municípios e que eles vão transferir para as instituições filantrópicas eu entendo que talvez aí nós tenhamos o impedimento para o Tribunal de Contas do Estado atuar já que a nossa atuação está restrita a recursos estaduais e municipais então não seria o caso do Tribunal fiscalizar o prazo de repasse de recursos que os municípios recebem decorrentes de acordos ou transferências fundo a fundo da União mas enfim isso é apenas um detalhe que eu acho que dá para ser prontamente corrigido que não vai causar impacto algum até porque a gente tem um volume de recursos estaduais transferidos para os municípios de uma ordem considerável então é possível fazer esse ajuste de modo a não não terem traves na tramitação do projeto de toda sorte os temas que são tratados em sede de prestação de contas anuais no Tribunal de Contas envolvem normalmente despesas com pessoal gastos com educação gastos com saúde repasse a câmara créditos adicionais e essa questão bem trazida no projeto encaixa justamente na fiscalização dos gastos com saúde então nós temos um detalhamento da atuação do Tribunal de Contas na apreciação tanto das contas anuais como nas contas de gestão por ser uma modificação no artigo 48 nós estamos tratando de contas de gestão são aquelas que o Tribunal efetivamente julga normalmente relacionadas a tomada de contas especiais então é possível não vejo problema de constitucionalidade nessa parte específica já que se trata de uma matéria afeta ao controle externo então apenas para finalizar tanto no âmbito da Diretoria de Controle Externo do Estado como nome da Coordenadoria de Auditoria do Estado representada aqui pela Coordenadora Substituta Geane a gente entende que o projeto é bem-vindo ele certamente vai aprimorar a forma como o controle vai ser exercido e de fato vai propiciar com que a população tenha acesso não apenas a bens de saúde de qualidade mas vai gerar um senso de responsabilidade no gestor público é isso que a gente espera no final das contas agradeço o convite é uma satisfação e um dever do Tribunal de Contas estar aqui presente muito obrigado deputado eu que agradeço doutor Pedro Henrique pela contribuição pela presença do Tribunal de Contas aqui conosco já anotei a sugestão e também concordo realmente nós temos que fazer essa separação em relação aos recursos federais por questão de atribuição de competência para que a gente não incorra num questionamento futuro de que o Tribunal de Contas está fazendo controle de recursos federais no âmbito de sua atuação eu vou eu vou aqui mais uma vez a gente vai corrigindo alguns pontos aqui do encaminhamento vou pedir licença a doutora Jane porque eu vou inverter um pouco eu vou colocar eu acho que vai contribuir mais com a audiência pública eu vou colocar o exemplo do hospital Heliangote para que possa delinear um pouco mais na prática na conduta e no enfrentamento que eles estão tendo até para que a gente possa na discussão às vezes diante não é não é particularizar eu volto a repetir mas é tomando como base situações enfrentadas e vivenciadas na prática pelo hospital Heliangote em Uberaba a gente possa aqui dar um contorno de aprimoramento no que nós estamos pretendendo mas muito importante é ouvirmos a posição do tribunal de contas a gente sabe que nós estamos aqui num debate não estamos falando de algo específico mas ouvir porque nós estamos também promovendo aqui uma alteração no regimento interno e o objetivo foi exatamente esse foi no âmbito da questão da análise de conta de gestão criar ali tivemos a observância dos temas que ali são tratados para que não houvesse disparidade não fugisse ali do âmbito da análise de gestão e fico até bem mais tranquilo em ouvir o posicionamento para que a gente avance aqui na assembleia em relação e já anotei para fazer a reparação no projeto com a palavra Agora eu vou passar para o doutor Filipe, para que, representando aqui o Hospital Elian Gote, possa aí fazer a sua exposição, que eu tenho certeza que irá contribuir com a participação dos demais convidados. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao deputado Arnaldo pela iniciativa e o convite para que o Elian Gote estivesse aqui presente hoje. O Hospital Elian Gote, só contextualizando para quem ainda não conhece, é um hospital especializado em Oncologia, um UNACOM, sediado no município de Uberaba. É um hospital com 60 anos de história, foi um dos primeiros hospitais de tratamento de câncer do interior do Brasil. Ainda na década de 60, quando o doutor Elian Gote, que dá o nome ao hospital, levou o primeiro acelerador, que na época ainda era um aparelho de radioterapia de cobalto, para o interior de Minas, na região que era conhecida como Brasil Central, e estabeleceu ali o primeiro hospital de tratamento especializado do interior do Brasil. O Hospital Elian Gote chegou, na década de 70, a atender mais de 300 municípios da região central do Brasil, e depois, com a regulamentação do PDR e da separação do SUS pelos estados, e depois macro e micro regiões, ele ficou então restrito ao atendimento da região do Triângulo Sul, que é composta de 27 municípios, e mais recentemente, há dois anos, a pedido do Estado, atende a região noroeste também, e, com isso, hoje é responsável pela oncologia do Grupo 1, que a gente fala, da região noroeste e de toda a região do Triângulo Sul. Esse problema, deputado, ele tem que ser colocado mesmo em discussão, porque ele não é um problema recente. O Hospital Elian Gote, há mais de quatro anos, cinco anos, vem se deparando anualmente com problemas referentes ao repasse de recursos federais, oriundos de emendas parlamentares, principalmente GND3, de natureza de custeio, para a instituição. Em que pese, recentemente, nós estarmos tendo um bom alinhamento com a Prefeitura, na figura da Prefeita Elisa, a quem desde já eu agradeço, e do secretário Sétimo, a boa vontade na construção de uma relação de respeito, e, principalmente, de entendimento de que o recurso é importante. Então, a gente está encaminhando para uma boa relação e utilização do recurso. Mas, nos últimos quatro anos, principalmente na gestão passada, o hospital foi, literalmente, massacrado por legislações e regras não existentes, que se aplicavam a todo momento para que o recurso fosse repassado. Então, a gente fazia um trabalho de captação, o Elangote tem 97% do seu atendimento SUS, ele não tem praticamente nenhuma receita de saúde suplementar, porque, no município, tanto a Unimed quanto os outros convênios verticalizaram a sua assistência, e, com isso, o déficit colocado pelo deputado Bosco, de forma muito clara, é no Elangote de R$ 1,2 milhão de R$ 1 mês. Esse déficit chegou a ser menor, mas, com o advento da pandemia e o custo exorbitante que a saúde obteve nesse período, ele voltou à casa de R$ 1,2 milhão e faz com que o hospital tenha que ter um trabalho de captação de recursos, tanto com a sociedade, quanto com a sociedade civil organizada, empresas, e, principalmente, junto à bancada de Minas Gerais, tanto aqui na Assembleia quanto no governo federal, para que a gente consiga sobreviver a esse déficit e, mais, possa crescer, porque a gente não pode contentar com um dinheiro que venha somente para a gente tratar um déficit. Isso condenaria o hospital ao ostracismo e a uma permanência na mediocridade. Então, o hospital sempre busca recursos para novos projetos, recursos para novas linhas de atendimento, recursos para novos equipamentos, para primorar o atendimento e, com isso, buscar a sustentabilidade que a gente tanto almeja. Entretanto, como eu coloquei, nos últimos quatro anos, todas essas tentativas foram em vão, uma vez que a gestão municipal anterior insistia de que o recurso, ao integrar o teto-marque do município, passa a ser de gestão do secretário municipal de saúde. Isso traz para o hospital, que foi lá junto ao deputado, que pactuou a utilização do recurso para uma determinada função, que trabalhou toda a captação, um desafio imenso, porque, como gestão plena, como convênio e contratualização junto ao gestor pleno, você fica literalmente refém da vontade do mesmo para que você possa receber e utilizar o seu recurso. Durante três anos, isso foi muito sofrido, foi feito através de aditivos de convênio com contrapartidas absurdas, exigindo de 25% a 30% do recurso fosse utilizado em procedimentos não oncológicos, ou seja, que desrespeitam a característica e a habilitação do hospital. E, por último, no último ano da gestão passada, ele foi obrigatoriamente feito dentro de um termo de ajuste de conduta, porque o gestor, por deliberação dele, não aceitava repassar sem a presença do Ministério Público à mesa. De forma que um planejamento de utilização do recurso que foi feito para a sustentação do hospital durante 24 meses foi transformado em obrigatoriedade de utilização em medicamentos e pagamento de médicos. Eu tinha dinheiro em caixa para pagar medicamentos e não tinha dinheiro para consertar o elevador de pacientes que estava estragado. Eu tinha dinheiro para pagar médicos e não podia pagar o conserto da tomografia que estava estragado. Em que, pese a Portaria Federal, que normatiza a aplicação dos recursos de GND3, ser clara de que, exceto o pagamento de folha, todos os recursos podem ser aplicados na manutenção das contas essenciais dos hospitais filantrópicos. Atender pessoas não é só médico e medicamento. Existem atividades meio que são importantíssimas para que um hospital funcione. E a gente tem que saber disso e provisionar isso, porque, se eu não tiver uma autoclave funcionando, não adianta eu ter o médico e ter o medicamento. Eu não vou ter a cirurgia sendo feita, porque isso não foi esterilizado. Então, infelizmente, e isso a gente hoje vê com muita alegria estar sendo colocado às claras, com a participação do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do COSEMES e de todos os que estão aqui presentes hoje, isso não é um prerrogativo da Olhangote. Junto a outros gestores de outros municípios, nós também vimos que há uma lacuna na legislação federal, principalmente, na aplicação desses recursos. E, como a característica do recurso é uma transferência com incremento temporário de teto MAC, ele acaba se misturando, e isso é uma coisa importante que o representante do Tribunal de Contas falou, ele entra na conta única do teto MAC. Portanto, se o gestor não quiser utilizar no repasse a instituição filantrópica, e quiser utilizar em uma outra rubrica ou com outro prestador dentro do MAC, você não identifica esse desvio. Você perde o segmento desse... Não é igual uma conta convênio, que eu deposito ali e consigo rastrear como ela é feita. Ela cai na conta única do MAC, portanto, em inúmeras vezes, ela é utilizada para pagamento de outros prestadores que geram extrapolamento, ou de déficits, ou ainda de fornecedores ordinários que têm dívidas municipais. Volto a destacar aqui que, graças a Deus, as eleições permitem que haja sempre uma alternância de poderes. A atual administração tem sido muito compreensiva e tem ajudado na construção de um consenso, em que pese todas as limitações que a gente sabe que existem na legislação vigente. Dentre elas, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para citar uma dificuldade que todas as Santas Casas estão tendo atualmente, e que, inclusive, foi objeto de apreciação por parte do governo federal, que é a manutenção das certidões negativas. Em um contexto de pandemia, com dificuldade de financiamento, muitas Santas Casas ficaram praticamente 18 meses sem poder fazer cirurgias eletivas, muitas perderam a regularidade de certidões. E o governo federal, por exemplo, autorizou a Caixa Econômica Federal e os bancos públicos a fazerem empréstimos sem a regularidade das certidões. Entretanto, para repasse das emendas de custeio, essa exceção não se aplica. Então, há um contrassenso de que eu posso me endividar sem a certidão, mas eu não posso receber um custeio que seria salvador e ordinário para evitar o endividamento sem a certidão. Quer dizer, me parece um contrassenso que hoje atrapalha muito no repasse, e a gente sabe que os gestores municipais têm essa preocupação e estão corretos de cumprir toda a legislação para repassas das emendas, mas eu gostaria de deixar aqui registrado, já que é a casa legislativa, que a gente estendesse essa compreensão que há para a relação dos empréstimos, também para a relação dos repasses ordinários e dos repasses extraordinários, como venham das emendas de custeio. E, por fim, mas não menos importante, colocar que isso não é uma situação do Elangote. Se você pegar hoje, as Santas Casas respondem por 70% da produção da alta complexidade do SUS no Brasil. E, em que pese em alguns estados haver um complemento por parte tanto do estado quanto do município, das tabelas colocadas, em Minas Gerais hoje a gente assiste uma política muito bem pensada, muito bem construída, que é a do Valora. Eu queria também aproveitar a oportunidade para parabenizar o governo do estado na mudança da metodologia de repasse, o Valora realmente valoriza quem trabalha e quem produz, então isso é uma virada de chave na questão do custeio hospitalar. Mas a maior parte dos municípios mineiros já estão com a corda no pescoço, no comprometimento do seu orçamento, com a atenção primária, vigilância. E a atenção hospitalar normalmente não é contemplada. O Helio Angote, por exemplo, não tem nenhum centavo do Tesouro Municipal na participação do seu custeio. 100% do custeio do Helio Angote vem de recursos federais e do recurso do antigo ProOSP, agora Valora, que são estaduais. Não há um centavo do governo municipal no custeio do Helio Angote. Então, ao invés de buscar pressionar o município, pressionar o estado, que a gente sabe que tem uma situação convenial e uma situação financeira muito complicada, a instituição, além de trabalhar a sociedade civil organizada, busca junto aos parlamentares esse apoio e essa sustentabilidade. O Helio Angote, através da liderança do nosso consultor, do ex-deputado Anárcio Rodrigues, conseguiu que 17 deputados federais e dois senadores apoiassem um projeto de telemedicina que vem para expandir a atuação do hospital e gerar mais uma fonte de recursos para o hospital, porque a telemedicina é uma realidade. E, portanto, ela tem que ser colocada hoje como uma vertical não só de atendimento, mas também de negócio por parte das instituições filantrópicas. E esse recurso hoje aguarda a autorização da Prefeitura de Uberaba em uma construção conjunta com o Ministério Público para ser utilizado para esse fim. Então, fica aqui o meu apelo para que essa casa, através da atuação, não só da Comissão de Saúde, mas também da Frente Parlamentar das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, acompanhe esse processo que acontece em Uberaba. Mais uma vez destaco o meu agradecimento ao secretário Sétimo Bosco e à prefeita Elisa por ter dado a oportunidade da construção dessa via que antigamente nós não tínhamos. E deixo aqui o meu apelo para que tanto os órgãos de controle quanto o Estado, quanto essa Casa Legislativa, tenham a visão de que as entidades filantrópicas estão em dificuldade, precisam desses recursos e que os municípios não sejam apenas repassadores, porque isso também é muito errado, mas que eles sejam parceiros na construção dos planos de trabalho, respeitando a destinação que o parlamentar faz e, principalmente, fiscalizando a aplicação desses recursos. Porque aí, sim, eu acredito que o município está fazendo a sua parte como um repassador, um parceiro e um fiscalizador da aplicação. Muito obrigado. Nós recebemos aqui agora a ilustre presença, participando conosco também, o deputado Roberto Andrade, que é um prazer que venha colaborar com a nossa audiência pública. Eu vou passar a palavra ao deputado Roberto Andrade e, em seguida, a gente retoma novamente a nossa fala dos convidados, dando prosseguimento com a participação da doutora Jane e, depois, do doutor Rodrigo Barros, que nos acompanha aqui, representando o Ministério Público Estadual, participando virtualmente. Com a palavra, o deputado Roberto Andrade. Deputado, na verdade, o Tribunal de Contas já deu por... Já, já, perfeito. Então, podemos avançar na... Perfeitamente. Eu passo em seguida já para o doutor Rodrigo Barros. Boa tarde a todos. Deputado Arnaldo, que preside essa reunião, o Bira... Eu o trato como o Bira, mas é o Bira... Bira-ti. Está se representando na Secretaria de Saúde, demais convidados. Muito oportuna essa reunião proposta pelo doutor Arnaldo para tratar o assunto dos hospitais filantrópicos, das Santas Casas, que eu tenho uma demanda que tem chegado a mim e eu quero aproveitar essa reunião tão prestigiada. E, junto com o deputado Arnaldo, a gente vai propor, provocar mais, que aí agora... Junto com o Arnaldo, provocar mais o Estado, a Secretaria de Saúde, mas, principalmente, a GE. O doutor Arnaldo é um advogado experiente, vai poder nos ajudar muito nessa demanda que tem nos chegado. Eu tenho um irmão que é provedor de um hospital filantrópico na cidade de Sosa. Não preciso dizer para vocês como é que ele sofre, como é que ele briga com o irmão dele todo dia por falta de recursos. O Bira mesmo conhece ele. Bom, mas entrando no assunto, é a questão da possibilidade de destinação de emendas parlamentares em anos eleitorais que aqui em Minas a gente não pode destinar. Aí eu fiz um pequeno histórico do que nós já fizemos até hoje, desde que fui demandado sobre isso. Nós tivemos uma reunião com a diretoria da Federação para entender melhor o problema. Depois tivemos a reunião com o Danilo de Castro, advogado-geral do Estado, para que ele encaminhasse isso para o advogado-geral do Estado, doutor Sérgio. A GE lastreia, doutor Arnaldo, você que é do ramo, com base no artigo 73 do parágrafo 10 da Lei das Eleições, que proíbe a distribuição gratuita de bens e valores do benefício no ano em que realizaram eleições. Todavia, o Tribunal Superior Eleitoral já pacificou o assunto, autorizando a assinatura de convênios e repasse recurso financeiro para atividades privadas até três meses antes da eleição. Então, o nosso pleito, meu e do doutor Arnaldo, é que a GE, com base legal, que nós já temos, um acordo do Tribunal Superior Eleitoral, ele mude esse entendimento para que nós, deputados estaduais, possamos, os recursos que a gente tem das nossas emendas para a saúde destinar para Santa Casa, para os hospitais filantrópicos. Então, gostaria, doutor Arnaldo, que você ombreasse comigo essa demanda junto à Advocacia-Geral do Estado, porque a Secretaria da Saúde também, né, Bira, fica de mãos atadas diante desse entendimento que, no nosso ver, está equivocado da Advocacia-Geral do Estado já diante desse acordo do TSE, que só proíbe três meses anteriores às eleições. Portanto, nós vamos à próxima comissão de, à comissão de saúde, doutor Arnaldo vai apresentar esse requerimento para ser aprovado para que a GE intensifique esses trabalhos para alteração desse entendimento para que, no próximo ano que vem, 2022, ano eleitoral, a gente possa, deputados, direcionar nossas emendas, além de para os municípios da saúde, que é uma fatia, uma boa fatia dos recursos da nossa saúde, também para os hospitais filantrópicos. E aproveitando também que esse governo que esse governo hoje tem realmente paga as nossas emendas, a gente tem recebido um dia, estou apertando o Bira aqui, mas realmente a gente tem tido um sucesso, tem essas entraves, essas questões aí de certidões, eu sei que o que meu irmão passa, discussão básica aqui da audiência, mas fica aqui, doutor Arnaldo, nosso apelo para que isso seja mudado, esse entendimento para que a gente possa trabalhar mais junto aos hospitais filantrópicos. Seria isso, muito obrigado. Deputado Roberto Andrade, agradeço a participação, a colaboração, nós vamos sim dar encaminhamento a esse requerimento e terei aí a alegria de compartilhar e ser parceiro nesse enfrentamento, até porque realmente nós não temos impedimento legal em relação a isso, de nenhuma natureza, e olha, eu vou colaborar já com esse debate, olha a situação que nós estamos vivendo, muitos municípios hoje, inclusive em Minas Gerais, já detêm a questão das emendas impositivas para os vereadores, e não há o impedimento desse repasso, então olha o que nós vamos estar vivenciando aqui, a Assembleia de Minas com o impedimento criado pela AGE de fazer a destinação de recursos no período anterior aos três meses, mas nos municípios nós teremos a liberação por parte das emendas impositivas em alguns municípios por parte dos vereadores para a destinação a essas entidades, então nós teremos inclusive uma quebra de isonomia parlamentar, vamos dizer assim, para o tratamento da destinação desse recurso, então faz ser um prazer. Salve engano, deputado Arnaldo, salve engano, aí eu posso, inclusive emendas federais também, acho que podem ser destinadas a Salantrop de um ano eleitoral. Tema, inclusive, que está pautado no Senado em relação a esta situação aí, para disciplinar de uma vez por todas a regularidade desses repassos no período anterior aos três meses que antecede às eleições. Mas agradeço a colaboração e a sua participação que sempre, deputado Roberto André, tem sido aí da mais alta contribuição com os trabalhos legislativos aqui na Assembleia de Minas. Eu passo a palavra agora ao doutor Rodrigo Barros, representando o Ministério Público Estadual, especificamente o Cal Saúde, mais uma vez agradecendo o doutor Luciano, que representa e que é o titular do Cal Saúde em Minas, que também nos atendeu e tem atendido a Assembleia prontamente nas questões de saúde. E é muito importante hoje aqui a participação do Ministério Público Estadual como órgão também de fiscalização, de colaboração no controle e até mesmo na tomada de medidas e providências em determinadas situações quando envolve a destinação dos recursos, a aplicação correta e regular dos recursos da saúde. Com a palavra o doutor Rodrigo Barros. É muito boa tarde a todos. Espero que esteja me ouvindo aqui. Estava com o problema da liberação do microfone, mas parece que agora está tudo ok. Estamos ouvindo. muito obrigado deputado Arnaldo Silva. A gente agradece pelo convite em nome do promotor de justiça e coordenador do Cal Saúde doutor Luciano Moreira, também em nome do nosso procurador-geral de justiça doutor Jarvis Soares Júnior, para essa relevantíssima discussão. Nós estamos aqui enquanto promotor de justiça e coordenador regional das promotorias de defesa da saúde da macro região sudeste, ou seja, a zona da mata mineira, e a gente vê que os problemas se repetem em estado afora. É uma dificuldade muito grande, alguns senhores vão se lembrar que há pouco tempo atrás esse era um problema recorrente também em âmbito estadual. O Ministério Público, através da sua Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos, teve um papel fundamental nesse processo, juntamente com todas as demais entidades, entes e órgãos públicos, nas tratativas juntas ao Estado para essa regularização. Conversava até agora há pouco com a presidente da Federação, a doutora Cátia Rocha, sobre a situação dos hospitais filantrópicos. Felizmente, houve uma sinalização de uma melhoria desse panorama, ou seja, o Estado vem cumprindo com todas as responsabilidades assumidas nos acordos firmados, nos alinhamentos promovidos conjuntamente por esses órgãos, mas, de fato, é muito preocupante quando nós vemos principalmente os municípios represando esses recursos recebidos a níveis federal e estadual e que são fundamentais para as entidades filantrópicas no custeio das suas atividades. A gente sabe que todos esses recursos, sejam eles de custeio direto, sejam de incentivo e também as emendas parlamentares, elas hoje representam na sua quase totalidade uma fonte de custeio direto das ações desses hospitais. Nós temos uma tabela do Semana de Saúde que é muito defasada e os hospitais de fato precisam socorrer desses subterfúgios para poder fazer frente a essas demandas que lhes são apresentadas. O Ministério Público atua continuamente verificando essas situações de irregularidades. Nós mesmos aqui em Juiz de Fora trabalhamos, temos procedimentos abertos em conjunto com a Promotoria de Defesa da Saúde do município visando avaliar a regularidade desses repasses, não somente a questão do cumprimento daquele prazo previsto em portarias ministeriais para os repasses por exemplo de recursos automáticos de medidas parlamentares quando chegam ao Fundo Municipal de Saúde, mas também como o representante da entidade hospitalar colocou a regularidade desse repasse e também a forma de aplicação de como ele se dá. Nós temos uma pequena divergência em relação à manifestação do Tribunal de Contas. O Ministério Público tem um entendimento de que a partir do momento de que esse recurso ele passa a estar vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, a atribuição da fiscalização passa a ser de âmbito estadual, ou seja, o Ministério Público vem fiscalizando esse repasse a partir do momento em que ele é inserido no Fundo Municipal de Saúde, ou seja, ele é incorporado pelo Fundo Municipal de Saúde e aí sim passa a competência na atribuição do Ministério Público Estadual e tendo eu também a competência no Tribunal de Contas para essa análise sobre a regularidade, os atrasos que possivelmente estejam prejudicando em muito essas entidades filantrópicas. Então, esse é um apoio, é um ponto obviamente de discussão e claro de um alinhamento melhor, mas acredito que com esse o fortalecimento dessas ações conjuntas possibilitarão um resultado muito positivo nessa demanda que está sendo apresentada hoje. Nós vimos que isso melhorou muito nos últimos anos, principalmente por conta dessas atuações, essas cobranças que são apresentadas pelos órgãos de controle, pela própria Assembleia Legislativa de Minas, mas nós não podemos esmurecer e temos que continuar vigilantes atuando sempre quando demandados nessa frente. Então, o Ministério Público se coloca aí à disposição de todos os senhores para o debate, para a discussão e para a ação quando necessário e quando identificado alguma conduta irregular e que de fato esteja prejudicando as ações e serviços de saúde em determinado território. Muito obrigado e um bom trabalho a todos. Agradeço a participação do Dr. Rodrigo Barros, estendo aí o nosso agradecimento ao Dr. Luciano, ao Dr. Jarba Soares, porque a presença do Ministério Público Estadual nas nossas discussões aqui na Assembleia sempre será de importância e, ao mesmo tempo, nos norteará para que a gente possa também aprimorar no âmbito de fiscalização, de atenção aos aspectos de regularidade e legalidade. Muito obrigado pela participação do senhor conosco aqui. eu passo a palavra à senhora Nádia Cristina Dias Duarte, diretora do COSENS, representando o senhor Eduardo Luiz da Silva, presidente, para que possa aqui também trazer as suas contribuições. Agradeço desde já a participação e a presença do COSENS aqui conosco e, sem dúvida nenhuma, também tem feito uma grande atuação representando os secretários municipais de saúde, mantendo essa interlocução com a Secretaria de Estado de Saúde e também aqui com a Assembleia de Minas. Seja muito bem-vinda e a senhora fique à vontade. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu quero agradecer também em nome do presidente Luiz Eduardo da Silva que teve um problema de saúde, vai ter que fazer uma cirurgia e eu fui captada ontem assim no SUS para me representar ao COSENS, mas eu estou muito feliz de estar aqui participando e quero agradecer a iniciativa da Assembleia através do deputado Arnaldo Silva trazer à luz um debate e atores tão importantes na discussão e na ampliação do que é essa questão dos recursos das emendas parlamentares. São situações de vários viés que a gente percebe em cada município. Eu sou secretária de um município, para clarear um pouco, o COSENS é um conselho de secretários municipais, tem o pessoal da área técnica, mas eu componho o corpo de secretários municipais do COSENS. Eu sou secretária municipal de saúde do município de Santa Luzia, é um município de aproximadamente 230 mil habitantes, tem problemas seríssimos de saúde, sanitários, epidemiológicos, essa insensibilidade de cada de alguns gestores em relação aos filantrópicos custou para a minha cidade muito caro, e isso é uma verdade, eu sou aqui testemunha ocular da história de que a incompreensão ou a desinformação ou a maldade mesmo, a falta de compromisso de alguns gestores com os hospitais filantrópicos culminou no fechamento da única instituição filantrópica que tinha, desde assistindo uma população de 230 mil habitantes. Nós tivemos essa semana lá com o secretário Fábio Baquerete, que o Bira abriu as portas para a gente, nós estamos aguardando a presença dele, porque, graças ao papel e à responsabilidade do gestor atual, Cristiano Xavier, e eu estou como secretária, nós enxergamos a necessidade eminente de reabrir esse hospital que estava fechado desde 2015. Então, assim, é uma irresponsabilidade sanitária e epidemiológica com a população quando a gente não enxerga com o olhar diferenciado e humanizado a importância dos hospitais filantrópicos e das santas casas como prestadores da saúde suplementar. Quando a gente coloca o filantrópico no meio do rol das instituições privadas, quem paga por isso é o Sistema Único de Saúde, quem paga por isso é a corrente mais fraca do elo que é a população. Isso é muito sério. Mas, graças a Deus, nós conseguimos reabrir o Hospital São João de Deus, um hospital filantrópico que está sob intervenção municipal, onde teve um papel preponderante no enfrentamento da pandemia, não só para o município de Santa Luzia, mas para a região metropolitana da Macrocentro, inclusive estendendo as suas ações para a região de Sete Lagoas. nós fizemos um papel extremamente importante no enfrentamento da pandemia, conseguimos salvar muitas vidas, graças a Deus. Então, é com muita alegria que eu fui captada ontem, de repente, para estar aqui nesse momento, participando desse debate, que é um debate extremamente importante. Eu queria também deixar claro nesse cenário que os gestores, nós estamos aí, passamos por uma eleição municipal, onde teve uma alternância dos gestores municipais, muitos, a questão da aplicação e da destinação das emendas parlamentares, ela tem uma estrutura jurídica própria, não é só chegar ao recurso no fundo e eu repassar a prestituição, senão ela não acaba cumprindo o seu objetivo. ele exige dos gestores também uma atividade muito intensa no planejamento, o planejamento tem que ser muito flexível, porque chegou uma emenda parlamentar hoje, a gente já indica e para eu fazer, por exemplo, passar para São João de Deus, eu tenho que ter um instrumento cogênere que abrigue esse repasso para facilitar a prestação de contas que o Conselho Municipal de Saúde também está acompanhando, o Tribunal de Contas também está acompanhando, a Câmara de Vereadores está acompanhando, então não é um processo fácil e muitos gestores às vezes eles vão retendo esse recurso no fundo até por falta mesmo de capacidade técnica, inviabilidade jurídica, ele não consegue criar esses instrumentos em tempo hábil para repassar, ele não consegue flexibilizar esse planejamento, então a situação para os gestores municipais também ela não é uma coisa fácil de se lidar. eu vou aproveitar e eu estou levando o conteúdo dessa discussão para dentro do COSEMES para a gente articular junto com os secretários municipais a possibilidade de fortalecê-los para que eles tenham mais segurança inclusive jurídica, administrativas para fazer esses repasses, para eles não ficarem retendo esse recurso, porque quem perde com isso, além do prestador, quem perde com isso é o elo mais fraco da corrente que é a população. Sem esses recursos a gente empobrece a nossa assistência, os recursos das emendas parlamentares são extremamente importantes para a gente fomentar a necessidade da população baseada no perfil epidemiológico. Então, eu quero entender aqui, deputado Arnaldo Silva, que não ser, os gestores retém esse recurso, não é por maldade, muitos deles às vezes não repassam por insegurança. Então, eu quero aqui me comprometer através do Cosemes para a gente fazer um trabalho de articulação para fortalecer esses gestores, mostrar para eles as dificuldades que eles estão, identificar as dificuldades que eles estão tendo para fazer esses repasses, a gente fazer essa assessoria técnica, porque quem vai ganhar com isso é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, são as instituições filantrópicas e é principalmente a população mineira. Então, eu estou levando, eu vim representando o Eduardo, que é o secretário do município de Taibo Beiras, mas a gente vai, eu me comprometo a levar essa discussão para dentro do Cosemes. Perfeito. Muito obrigada pela oportunidade. Senhora Nádia, quem agradece aqui somos nós, agradecemos a presença da senhora aqui hoje, a presença do Cosemes, do Cosemes, através da representação que a senhora está fazendo aqui, e não tenho dúvida que a contribuição e a colaboração que a senhora já nos dá aqui nessa participação, ela vai ser de muito proveito nos encaminhamentos. Antes de passar a próxima palavra, eu gostaria de registrar que as audiências públicas, no meu modo de compreensão, no período que eu estou na Assembleia, é um dos instrumentos mais importantes que nós temos aqui, porque é um instrumento de diálogo, de um diálogo franco, público, nós estamos aqui com transmissão, com a participação aberta, a população, se quiser participar, participa, dentro da Casa Legislativa do Estado, e promovendo esse diálogo com todos aqueles que, direta e indiretamente, têm uma relação com o tema que nós estamos propondo aqui. É esse diálogo que vai aperfeiçoar os caminhos legislativos, o aperfeiçoamento, a tomada de decisão, a contribuição com os órgãos de execução, no caso, por exemplo, aqui a Secretaria de Estado, e, sem dúvida nenhuma, ao final, nós vamos fazer alguns encaminhamentos, mas é cada vez mais a aproximação dos entes, dos representantes, das instituições, isso que aprimora e faz com que nós possamos dar um passo no sentido de, talvez, destravar entendimentos incorretos ou, talvez, inadequados. Nós não temos dúvidas que, na grande maioria, nós temos a boa intenção dos gestores, no sentido de boa aplicação, de dar o caminho certo, mas nós temos situações que precisam ser resolvidas. E a proposta desta audiência e das demais audiências que a Assembleia promove é sempre nesse sentido. A gente aqui possa, com vários pontos de vista, com sugestões, com opiniões, ouvindo a todos, eu quero registrar aqui, porque, inclusive, na fala do representante do Ministério Público Estadual, mencionou a questão da Federação Santas, e nós fizemos o convite à Federação Santas, eu quero fazer esse registro aqui, e a gente sente, inclusive, a ausência da Federação Santas de não estar presente aqui conosco, a Federação Santas que sempre acompanhou o trabalho da Assembleia, sempre esteve presente aqui nesta casa, e que sempre manteve conosco uma interlocução no sentido da gente dar encaminhamento às demandas dos filantrópicos e das Santas Casas de Saúde. Então, a gente sente e registra a ausência de um representante da Federação Santas aqui hoje. Eu passo a palavra ao senhor Leonan Felipe dos Santos, subsecretário da Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, neste ato, representando, excelentíssimo senhor secretário, Fábio Baqueretti, nosso secretário de Estado de Saúde. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor deputado, queria agradecer em nome da Secretaria o convite para participar da audiência. Esse tipo de discussão, ela só, como já disse aqui, ela só fortalece o sistema, ela só ajuda a melhorar o processo de saúde pública. Em relação aos assuntos já citados aqui, a Secretaria, ela tem se empenhado enormemente para fazer os repasses em dia, os repasses aos municípios, e hoje nós podemos afirmar que esses repasses estão em dia e que aqueles repasses onde o município tem qualquer tipo de pendência, a Secretaria, ela atua junto ao município de forma muito presente para resolver, então hoje nós não temos problemas com relação a repasses municipais. Em relação às emendas também, hoje nós podemos falar que mais de 90% das emendas destinadas em 2021, elas já foram pagas, então a Secretaria ela tem feito com todo o desafio da pandemia esse trabalho enorme para que os municípios eles recebam o que é devido em tempo. Nós colocamos aqui também à disposição para contribuir no que for preciso e aí a gente coloca também a nossa área técnica da Secretaria à disposição para contribuir junto ao TCE, ao COSEMES, à própria Assembleia no que se refere ao repasse municipal às entidades filantrópicas. Na verdade, a gente faz o repasse diretamente ao município, mas estamos à disposição para contribuir no que for preciso nas soluções para que esse repasse aconteça o mais rápido possível. agradeço a presença, a participação da Secretaria de Estado de Saúde aqui conosco. Agradeço ao nosso secretário de Estado mais uma vez e dando continuidade eu passo a palavra ao também integrante da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, o senhor Gutenberg Brandon Viana de Andrade, diretor de formalização de convênios e resoluções da Secretaria de Estado de Saúde. Pode ficar à vontade, seja muito bem-vindo. Obrigado, deputado. Boa tarde. Cumprimento o senhor, cumprimento a todos da mesa. A gente que está na ponta, no contato que nós temos com o pessoal do COSEMES, com o pessoal dos hospitais filantrópicos, que são um grande parceiro que nós temos, a gente sente... Tá, bom, briga. A gente sabe da realidade que tem se passado, das dificuldades que os hospitais filantrópicos têm passado. Na fala do nosso subsecretário da Unão também, nós temos enviado muitos esforços para conseguir colocar os repassos em dia, o acordo que foi celebrado e dizer que a gente está à disposição, no nosso âmbito, a gente está conseguindo fazer os repassos para os municípios, a gente entende a realidade dos municípios que às vezes tem questões burocráticas, questões da própria administração pública mesmo que impedem que os repassos sejam feitos. Nesse sentido, deputado, eu gostaria até de fazer um comentário com relação ao PL, com relação ao prazo, se o senhor me permite. Muitas vezes o município não faz o repasse prontamente porque ele precisa fazer um projeto de lei para suplementar o recurso junto à sua Câmara Municipal, às vezes precisa fazer um instrumento congênero para se fazer o repasse, sabe? Então, talvez esse prazo de cinco dias previsto no projeto seja necessário dar um ajustado. Mas eu entendo a realidade e eu acho que a discussão é muito importante. Nós temos trabalhado nesse sentido e dizer que a gente está à disposição para que tudo que seja necessário para conseguir melhorar a situação dos hospitais e dos municípios também. Obrigado. Já estou anotando aqui a sugestão que realmente também ocorre essas situações que em alguns casos há necessidade de autorização legislativa e tudo e o prazo pode ser muito curto. Então, já estou anotando aqui para a gente fazer a distinção entre os repasses automáticos, que são aqueles que o dinheiro cai e é só você fazer o repasse, com aqueles que há necessidade talvez até de apresentação de plano de trabalho, de formalização junto ao município, realização de convênio, questões dessa natureza. Agradeço a sua participação, a colaboração aqui com a audiência pública e já está anotada aqui a sugestão. O doutor Felipe quer fazer um adendo? Porque, na verdade, se a gente considerar que o processo de indicação da emenda ele demora meses e que antes do depósito da ordem bancária efetiva você tem a publicação da portaria federal que direciona a emenda para o município já com o quines do prestador, eu entendo que parte desse processo burocrático poderia começar meses antes do efetivo crédito em conta. Então, se a gente tem a portaria já confirmando a indicação da emenda, poderia o corpo técnico da prefeitura juntamente com o prestador já dar origem a instrumentos congêneres ou, se for o caso, a prefeitura encaminhar a casa legislativa, a autorização legislativa para a suplementação orçamentária. eu creio que não precisaríamos esperar o crédito da ordem bancária em conta para que esse processo se inicie. Acho que com isso ganharia celeridade e também um planejamento melhor na utilização das emendas porque ganharíamos tempo para uma discussão de um plano de trabalho que atendesse melhor as necessidades da população. Eu já havia recebido, inclusive, sugestão nesse sentido de que o prazo seria muito exíguo, mas foi proposital em deixar o projeto porque a tramitação é justamente para que a gente promova o debate. O projeto encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, tem como relator o deputado Cristiano Silveira, da qual, inclusive, eu fiz menção à realização da nossa audiência pública, o convidei para estar presente, mas me comprometi também a dar encaminhamento a todo o conteúdo aqui debatido no sentido de contribuir para a sua relatoria e o regular processamento e tramitação do projeto nesta casa. Mas é no caminhar e na tramitação que nós vamos adequando e colocando o projeto dentro de uma melhor sintonia. Não há problema nenhum, doutor Filipe, se a gente colocar um prazo de 15, 20, 30 dias, o que nós não podemos é que os recursos ultrapassem anos no repasse para os filantrópicos e as santas casas. Há um, inclusive, a própria Constituição, se ela coloca lá no artigo 37 como princípio a duração razoável de um processo judicial, o que dirá de um simples repasse de recurso público cuja origem e o destino não é destinado ali ao município e sim ao filantrópico e à Santa Casa. Passo a palavra ao senhor Tiago, Tiago, estou sem o óculos aqui, Maia de Oliveira, superintendente de Planejamento e Finanças da Secretaria de Estado e Saúde, agradecendo mais uma vez a presença e a participação conosco. Seja bem-vindo e fique à vontade. Boa tarde. excelentíssimo deputado, obrigado pelo convite. Eu queria contribuir aqui no ponto de vista da Secretaria de Saúde, já colocando a disposição aqui colocada pelo nosso subsecretário e também aqui pelo nosso diretor, do ponto de vista de não medir esforços do que puder ajudar, que eu acho que essa discussão está sendo muito rica aqui, representantes aqui do Tribunal de Contas, Ministério Público, COSEMES, e o exemplo do Hospital Elian Gote na prática, a situação que está ocorrendo nesse momento. É interessante esse projeto, deputado, no ponto de vista que nos últimos anos os municípios têm recebido um grande volume de repasses e com esse acordo que foi homologado agora recentemente, os municípios terão repasse contínuo daqui nos próximos oito anos. Então, os municípios receberão um volume de recursos que não tinham recebido ultimamente. Então, é extremamente importante essa fiscalização para que seja feita de uma forma mais eficiente e que seja atendido lá na ponta, é o desejo que a gente tem do ponto de vista de SUS. Então, a SPF, a subsecretaria e o nosso diretor de convênios e instrumentos, a gente está à disposição no que for preciso em contribuir e poder ajudar da melhor forma possível. Agradeço mais uma vez a contribuição, inclusive de todos os integrantes da Secretaria de Estado de Saúde. Passo a palavra ao também representante da Secretaria de Estado de Saúde, o Bira, que tem sempre promovido um atendimento, uma proximidade muito grande conosco aqui na Assembleia. e eu aproveito a oportunidade, Bira, para te agradecer pessoalmente por tudo que tem feito, agradecer pela relação que tem mantido aqui conosco com os parlamentares de um modo geral, estreitando aí conosco sempre as informações, com a diligência que é sempre feita e dizer que para nós aqui que exerce o trabalho parlamentar essa relação direta com os órgãos do governo do Estado, principalmente com a Secretaria tão importante como é a Secretaria de Estado de Saúde, é fundamental para o bom exercício do mandato parlamentar. Muito obrigado, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Boa tarde a todos. Em nome do deputado, eu cumprimento a todos os presentes. Reforçar o que o deputado disse, as audiências públicas, talvez seja a melhor oportunidade de a gente discutir os temas e encontrar soluções, construir pontes. Presença da Nádia, do Cozenz aqui, representando o Eduardo, do Ministério Público, da nossa Tribunal de Contas, do caso específico do Ellen Gort representando um problema específico que abrange todos os demais. E eu queria dizer o seguinte, é um prazer fazer parte deste governo. Vocês podem ter certeza que este governo busca construir pontes. E ele tem um olhar diferenciado com essas questões de saúde, educação, com certeza absoluta. O governador prega e cobra da gente uma ética, uma transparência gigantesca em todos os atos. O deputado Jean Freire citou há pouco uma questão, por exemplo, relativa a uma resolução dos tomógrafos que nós estamos executando agora. E, às vezes, a gente tem uma dificuldade de relacionar os atos políticos com as questões técnicas. Na verdade, diferentemente de outras ocasiões, este governo tenta, através da política, impulsionar as ações, sejam de saúde, de educação, isso é muito bem-vindo. Então, muitos programas, todos os programas da Secretaria de Saúde, assim como os da educação e por aí vai, são extremamente técnicos neste governo. Completamente uma isonomia incrível e sem interferências, mas a provocação política das demandas era muito bem-vinda. Muitas vezes, ela acelera os atos que nós estamos preparando para fazer e a gente consegue enxergar as deficiências, as necessidades de cada região. A Constituição mesmo nos diz, deputado e advogado, assim como eu, que trata os iguais de forma desigual. Então, às vezes, a gente está atrás de uma cadeira enxergando simplesmente números mas uma realidade de um município específico ou de uma comunidade específica é diferente do outro, apesar dos números. Então, é importante que a gente aprenda também a analisar em alguns momentos com a flexibilidade maior, sem um rigor tão grande da técnica e algumas necessidades momentâneas, como, por exemplo, passamos agora na pandemia, que nos trouxe uma realidade muito diferente e que nos dá oportunidade de um legado aí, tanto na parte em relação a leitos, por exemplo, ou aprendizado, que pelo menos a gente aprenda a sair seres humanos melhores pós-pandemia. Não vou me alongar muito, acho que todo mundo já disse muito bem aqui. Então, eu queria só aproveitar a oportunidade de agradecer o deputado por essa provocação, de nos dar a oportunidade de manifestar, de ouvir as questões e dizer que se tem uma forma da sociedade ganhar, do povo na ponta ganhar, e que é o principal foco deste governo é a ponta, é esse trabalho harmônico entre o legislativo e o executivo e as partes técnicas das secretarias. Quanto mais próximo a gente consegue trabalhar, mais a sociedade ganha. E esse, acho que, é o fundamento de todos nós aqui. Então, a audiência pública nesse nível, com esse respeito, com esse tratamento, isso é um privilégio fazer parte deste momento. Acho que todos nós temos a mesma sensação. Eu tenho certeza que a ausência da Federação tem algum motivo, porque o trabalho conjunto é sempre presente, a Cátia é sempre presente, sempre atuante. E nós estamos tendo agora uma oportunidade gigante com o Valora, como foi dito agora há pouco, que o nome diz claramente pelo Felipe, vem valorizar quem realmente faz entrega, mudando o histórico que a gente tem aí de 20 anos de defasagem, pelo menos, de um outro sistema de saúde, um outro programa, que foi muito positivo quando aconteceu, e como todo programa necessita de ajustes durante o tempo. Então, nós ficamos aí mais de 20 anos sem um ajuste. O Valora também, com certeza, terá uns ajustes. Eu acho que ajustar não é vergonha nenhuma, é questão de você ter a condição de enxergar e melhorar os programas. Isso será feito, com certeza, tanto que ele é, a cada 18 meses, revisto. Então, é isso, é um prazer estar aqui e cada dia mais, né, deputado, trabalhando mais próximo, na Assembleia, junto do governo, isso é muito importante. Muito obrigado pela oportunidade. Bira, nós é que agradecemos mais uma vez. Eu quero fazer o registro que eu tenho alegria, registro que já o fiz aqui em outras oportunidades, aqui nesta casa, desde que retornamos, e nós temos aqui pouco mais de seis meses que retornamos à Assembleia de Minas, e fazer o registro da alegria de integrar a base de apoio do governador, porque acompanho e tenho a ciência clara, inequívoca, por ter acompanhado situações anteriores, que nós estamos diante de um governo sério, responsável, ético, que tem feito todo um trabalho árduo de recuperação fiscal do Estado, recuperação financeira do Estado de Minas, tem colocado realmente Minas Gerais nos trilhos, tem recuperado o papel de protagonista do nosso Estado, e isso é graças ao governador Romeu Zeme e toda a sua equipe, que tem promovido de forma brilhante uma gestão que, para nós, aqui na Assembleia, dá um sentimento de tranquilidade e, ao mesmo tempo, de satisfação em desempenhar o nosso trabalho parlamentar, sabedor de que nós teremos resultados a cada dia nesse trabalho conjunto, nessa parceria, porque nós somos ouvidos pelo governo do Estado. Isso é muito importante. Então, leve também o nosso agradecimento, os nossos parabéns a toda a equipe da Secretaria de Saúde, em especial ao nosso secretário de Estado, e, da mesma forma, ao nosso governador. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos, sabendo que todas as instituições, os órgãos, aqueles que estão aqui presentes, há, sim, um desdobramento das suas agendas, das suas atividades, sempre todos aí com muito trabalho que estão desempenhando, mas conseguiram estar aqui presentes na Assembleia Legislativa de Minas, participando dessa audiência pública, o que torna possível que a gente realmente saia daqui hoje dando alguns encaminhamentos no sentido de buscar uma melhoria nessa relação de gestores, nessa relação dos prestadores. E eu gostaria, nesse final aqui, de fazer alguns encaminhamentos e, da mesma forma, coloco aí em aberto para aqueles que o queiram também dar os seus encaminhamentos. Nós vamos ter as notas taquigráficas, então vai ficar fácil posteriormente para as providências adequadas, mas vamos lá. Primeiro, registrar que nós estaremos encaminhando cópia do projeto de lei que está em tramitação, da qual foi mencionado aqui, para todos aqueles que estão participando, para todas essas entidades, até para que possam também, durante a tramitação, não só fazer o acompanhamento, mas encaminhar as suas sugestões e encaminhar as suas propostas de alteração, já registrando aquelas que foram objeto de sugestão nesta audiência. Solicitar à Secretaria de Estado de Saúde a formulação de um instrumento para que a gente possa ter um controle e acompanhamento mais transparente e um acompanhamento mais direto, principalmente em relação à destinação das emendas parlamentares para os hospitais filantrópicos e as Santas Casas de Saúde. O que eu quero dizer com isso aqui? Nós precisamos ter um encaminhamento da emenda e, conversando aqui com o Bira, eu pensei aqui na possibilidade até de ampliação do portfólio de algumas situações para que ao direcionar uma emenda para aquisição de equipamento, não seja só aquisição de equipamento, seja mais específico, seja mais detalhado e, ao mesmo tempo, tenha cumprimento por parte do gestor de que a finalidade e o objetivo do encaminhamento daquela emenda possa, por parte dos parlamentares, ser melhor acompanhada e, ao mesmo tempo, que a gente tenha o resultado na ponta cumprido. Solicitar ao Ministério Público Estadual, através do CalSaúde, que possa designar ou requisitar, junto ao Ministério Público em Uberaba, um acompanhamento mais de perto sobre a situação específica do Hospital Elian Gote aqui exposta nessa audiência pública, tendo em vista que nós temos relatos não só do não repasse de emendas parlamentares federais e estaduais destinadas ao Hospital Elian Gote e que até hoje se encontram sobre o controle da Prefeitura Municipal de Uberaba e, ao mesmo tempo, seja regularizado de forma mais rápida possível estes repasses. solicitar da mesma forma ao Ministério Público Estadual, através do CalSaúde, para que se tenha uma orientação ou entendimento junto ao Ministério Público local em Uberaba, para que não haja desvirtuamento desvirtuamento da finalidade dos recursos destinados através de emendas parlamentares, através de realização de termos de ajustamento de conduta pelo representante do Ministério Público local naquela cidade. Solicitar, junto ao COSENS, que seja de forma colaborativa com essa audiência pública, estudada a possibilidade de encaminhamento de orientação aos gestores municipais, uma orientação técnica do COSENS, no sentido de dar cumprimento com celeridade e efetividade à destinação dos recursos, sejam eles oriundos de emendas parlamentares ou de transferências por parte do Governo Federal e Estadual aos hospitais filantrópicos e Santas Casas de Saúde. O que mais aqui? Aqui já vai também, vai ser objeto não de solicitação, mas de requerimento que irei apresentar junto à Comissão de Saúde, direcionado à Secretaria de Estado de Saúde, um requerimento que nós vamos produzir, justamente no sentido do cumprimento da finalidade das emendas parlamentares por parte dos gestores municipais. Que se tenha uma orientação da mesma forma por parte da Secretaria de Estado, na verdade, nós vamos estar repetindo o óbvio, mas eu já percebi que tem muitas vezes repetir o óbvio ao caminho para que a gente possa dar solução a determinados problemas. São essas a... São esses os encaminhamentos que eu tenho e pergunto se alguém, algum dos convidados, algum dos participantes, tem alguma sugestão de encaminhamento para que a gente finalize que é a parte final desta audiência pública. Pois não, doutor Felipe? Bom, eu não sei se seria pertinente a essa casa, mas que na ambiência correta, no local correto, fosse discutida a possibilidade da flexibilização da apresentação de determinadas certidões, como, por exemplo, certidão trabalhista ou certidão negativa de todas as espécies, para que o repasse das emendas possa ocorrer, tendo em vista o decreto de calamidade, a situação de excepcionalidade que vive a saúde brasileira hoje, e a dificuldade que as Santas Casas têm em obter essas certidões de virtude, não só da diminuição do seu faturamento devido à pandemia, mas também do custo crescente dos medicamentos e dos insumos em saúde, o que agravou o déficit de todas as Santas Casas nos anos de 2020 e 2021. Então, seria muito importante que houvesse uma flexibilização para que o pagamento das emendas de custeio pudesse ocorrer na ausência de alguma certidão. Não sei se é pertinente a essa casa, se não for, que tivesse um direcionamento à casa pertinente para que pudesse ser colocado em discussão isso. Está registrado o encaminhamento, nós vamos solicitar as notas taquigráficas e vamos formalizar todos os encaminhamentos aqui registrados e encaminharemos também cópia dessas notas taquigráficas a todos os participantes dessa audiência pública. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, agradeço a toda assessoria técnica legislativa da Assembleia de Minas e muito obrigado e vamos todos com Deus. para dar cumprimento formal, para dar cumprimento formal, ao encerramento, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.